Baratinado mesmo é o Francisco, o pirata. Até os meus 14 anos, eu já tinha uma voz incrível. Canto muita música de vários cantores renomados, como Serene John, Whitney Houston. Tenho um grande poder de voz pra conseguir chegar ao sonho desses cantores. É hora de mostrar todo esse poder. Cantar gal. Vai cantar gal? Que beleza! Essa música, por aqui que pareça, eu treinei ontem à tarde. Eu não vou ter certeza, sim. Eu não vou ter certeza, sim. Mas deixa eu te falar um negócio. Você sabe que existe o Ídolos aqui em Fortaleza, que existia há muito tempo, não sabe? Como é que você treina ontem à tarde? Pois é, rapaz. Mas assim, eu tinha escutado, mas tem uma frase que eu não tô conseguindo lembrar, sabe? Aí era... Ah, vocês vão ver agora. Vambora. Sim, eu estou tão cansado. Mas não pra dizer... Deixa eu começar de novo. Deixa eu começar de novo. Deixa eu começar de novo. Sim, eu estou tão cansado. Mas não pra dizer... Que já não penso mais tanto em você. Desculpa. Peraí, eu posso começar... É super assim quando tô conseguindo. Eu posso ficar calado? É a última... Ficar calado, daqui a pouco você vai ter que ficar. Por hora, vamos tentar pela terceira vez. Decorou? Decorou? Só um instante. Só um instante. Sim, eu estou tão cansado. Mas não pra dizer... Que eu já não penso tanto em você. Minhas calças vermelhas. Meu colete de general. Cheio de anéis. Eu vou descendo por todas as ruas. Eu vou... Dando o meu... Não, não. Ai, Jesus. E aí? E aí? Tenta outra música, não tem? Posso contar a outra? Mas você esqueceu a letra, vai, Francisco. I surrender. I surrender. Eu não sei cantar muito bem inglês, não, mas... I'm in love with you. Because I... Você não deixa eu cantar. Deixa eu subir um pouquinho mais. Só um pouquinho. Não, não, não. Tá bom, tá bom. Já deu, Paula. Não, 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 não. Deu. Marco? Não. Francisco? Não, não. São três, não. Tentamos muito com você. Extrair o talento que tá perdido dentro do teu corpo. Não conseguimos. E aí? Esqueci a letra. Gente, uma frasezinha. Ufa. Como pode, como pode.